Morena de Angola Será que ela mexe o chucalho, chucalho, é que mexe com ela? Será que a morena puxilha escutando o buchicho do chucalho? Será que desperta a girilha e já sai chucalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, chucalho, é que mexe com ela? Será que ela tá na cozinha pisando a galinha a cara dela? Será que esqueceu da galinha que ficou batucando na panela? Será que ela mexe o chucalho, chucalho, é que mexe com ela? Será que ela mexe a boca pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Passando pelo regime dela, faz requebrar a sentinela Ôi, ói, 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 ói Morena de Angola Morena de Angola Acho que deixei um cacho pro meu coração na gato em Bela Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Morena bichinha manada, minha camarada bebe velha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Será que quando fica choca pão de quarenta e não seus calhos? Será que depois ela bota a canela no lixo do pirralho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Acho que deixei um cacho pro meu coração na gato em Bela Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela Morena bichinha manada, minha camarada bebe velha Oh, 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 oh Oi, 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 oi. Oi, 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 oi.